Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, viu que eu fui no Braz nessa segunda-feira, dia 4 de janeiro, né, fazer umas comprinhas com a minha irmã que ela tá aqui, ela veio de Minas pra passar a férias, a gente foi lá fazer umas comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou lá, não foi muita coisa, mas foram coisas legais. Então, bora lá conferir. Bom pessoal, vou começar mostrando pra vocês, ó, isso daqui é um kit de mala, essa é a mala grande, deixa eu levantar aqui, ó, essa daqui é a mala grande, ó, aí a gente comprou um kit, que veio essa, que é a grande, veio essa daqui, ó, que é o tamanho médio, tá, ó, essa é a média, e veio essa daqui, que é a pequenininha, tá, ó, bem pequenininha, bem compacta, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, toda preta, tem esse aqui, tá, e aqui tem mais um zíper, caso você queira guardar alguma coisa, tá, e aqui na frente também, ó, tem dois bolsinhos, tem esse bolsinho aqui menor, e esse aqui que é um pouquinho maior, tá, e nesse kit, a kit de mala aqui, nós pagamos 230 reais, então eu acho que foi um super negócio, foi muito bom. Agora vamos pras comprinhas para roupas que a gente comprou lá. Ah, deixa eu mostrar esse aqui primeiro pra vocês, ó, que a minha cunhada também foi comigo, e ela me deu isso daqui de presente, gente, eu amo corujas, são uns brincos, eu amei, adorei, e esse daqui também, esse anel, que é lindo, eu amei, não sei o preço que foi presente, tá, bom, minha irmã, ó, comprou esse livinho aqui, que é pra passar no cabelo cacheado, que é muito bom, ele foi lá 30 reais, ele tem um cheiro muito bom, e também, gente, você passou um pouquinho no cabelo, já controla, é maravilhoso isso daqui, ó, tá, aí, vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou lá, nós compramos essa bermudinha jeans aqui, ó, lá, essa bermudinha aqui, ela saiu por 30, 35 reais, ela tem três botões aqui na frente, ó, três botões, é um comprimento médio, né, não é tão curtinho, e eu achei bem fofinha, essa foi 35, é, a gente comprou também essa bermuda masculina aqui, ó, que é muito bonita também, essa bermuda masculina, ela saiu por 30 reais, gente, 30 reais, é inacreditável, onde você compra um jeans por esse preço, né, é quase impossível, essa aqui foi a bermuda masculina, ó, ela foi, é, 30 reais, agora, e tem, a gente comprou também, ó, ainda no jeans, essa bermudinha aqui infantil, tá, pra tamanho 7, 8 anos, que a minha sobrinha tem 7, ó, é muito fofa também, ela foi 25 reais, tá, tem um detalhe aqui na lateral com zíper, ó, bem fofinha, bem bonita, aí, tem essa calça aqui, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu fechar o botão aqui, é inacreditável o preço dessa calça jeans, gente, ó, calça jeans feminina, ó, bem bonita, o preço dela foi 15 reais, 15 reais nessa calça jeans, ó, é inacreditável, né, onde você acha um jeans por 15 reais, pois a gente encontrou lá no Braz, é um jeans muito bom mesmo, conseguem ver? Muito bonita essa calça, 15 reais, a gente comprou também pra minha sobrinha esse vestidinho aqui, ele é de mar, é uma marinha de algodão, ó, ele foi 10 reais esse vestidinho aqui, compramos essa blusinha aqui, ó, que tá em alta agora, que é do tema Frozen, né, ó, ela é muito fofa, apenas 5 reais, a gente comprou essa e comprou mais uma, ela já tá usando a outra, ela nem quis deixar a gente gravar, já tá usando, compramos também, olha só esse vestido, que lindo, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que tá estourando a imagem, mas ele é um rosa com a renda, também pra 7, 8 anos, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor, ó, tá vendo? É uma renda, ele tem um forro embaixo, e por cima ele tem essa renda aqui, que ficou muito bonito, é um vestidinho básico, mas ficou lindo no corpinho dela, ficou bem fofinho, tá? Continuando, ó, tem essa regatinha aqui, que é um paninho bem gostoso, ó, essa aqui foi 15 reais. Essa regatinha, fica linda no corpo, tá? A gente já experimentou. Tem também esse, esse baby doll aqui, ó, que é pra dormir, tá? Ele é um conjuntinho, tem aqui o, a parte de baixo, o short, ó, tá? É um shortinho, ele é de uma malha bem fininha, bem fria, aí é o conjunto, tá? Tá? Ele foi 10 reais esse conjunto aqui. Esse vestido rosa aqui, não me lembro se eu falei o preço, mas ele foi 20 reais, tá? Agora tem essa calça aqui, também é linda, gente, ó, que tá usando bastante com esse cinto aqui, ó. Ela é um tecido todo com peninhas, tá vendo? É um tecido bem bonito, ó. E essa calça aqui, a gente pagou 20 reais nela, tá? Olha só, que linda essa calça. Muito bonita mesmo, vete super bem também. Também compramos, ó, esse macaquinho, ó, é tipo de alcinha fininha. E aqui embaixo, ó, tem esse detalhe aqui na barra do short, tá? Ele é bem lindo, bem fofinho, vete super bem no corpo e foi apenas 20 reais esse daqui. E compramos dois vestidos iguais, gente. Vou ficar em pé pra mostrar melhor pra você. A gente comprou, ó, esse azul, aqui as costas, tá vendo que tem essa renda? E aqui a frente, ó, tá? Ó. Ele é bem bonito também, gente, eu amei. Muito lindo. Aí a gente comprou dois. Comprei esse azul e comprou ele na cor preta, mas é o mesmo modelinho. E vete super bem. E pra finalizar nossas comprinhas lá no Brás, nós compramos essas camisetas masculinas, ó. Camiseta masculina, gente, por apenas 10 reais cada uma. Ó, gente, a dica que eu tenho pra vocês querem comprar, tá precisando comprar, economiza. Vai no Brás, porque as pessoas falam, ah, no Brás, roupa do Brás não presta. Presta, gente. Basta você ir procurar com o tempo. Que nem essas malas aqui. 230 reais, três malas. Se eu fosse comprar aqui no shopping, em qualquer lugar, eu ia pagar esse preço em apenas uma mala. Entendeu? Então, eu acho que vale a pena. Então, fica aí essa dica pra comprinhas no Brás, tá? A gente comprou ali próximo ao... A gente comprou no shopping Voltier, no shopping Azulão, ali na região da Oriente, Feirinha do Brás. Nessa localidade, ali nesta região, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de comprinhas na região do Brás. Deixem aí abaixo nos comentários o que vocês acharam dessas comprinhas. Se vocês já compraram no Brás, se tem dica pra mim, tá? Se você tá aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí abaixo pra continuar assistindo os meus vídeos de primeira mão. Beijo pra todos vocês e até meu próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau.